O texto de 1 Coríntios 15, 18 nega a imortalidade da alma? Leiamos, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. 1 Coríntios 15, 18. Esse versículo é usado pelos mortalistas, adventistas do sétimo dia e testemunhas de Jeová, para negar a doutrina da imortalidade da alma. O entendimento dos mortalistas é que se existe uma alma imortal, que na morte física vai à presença de Deus e fica num estado de bem-aventurança, no paraíso, como então Paulo estaria dizendo que se não houvesse ressurreição, os mortos em Cristo estariam perdidos? E aí argumentam que para os mortos não existe vida antes da ressurreição, e que os mortos em Cristo estariam agora perdidos se não fosse pela ressurreição dos mortos, e que, portanto, não existe uma alma imortal no céu. Mas será que é isso que Paulo está ensinando em 1 Coríntios capítulo 15? Bem, nesse capítulo, Paulo está defendendo a ressurreição dos mortos, pois alguns da igreja de Coríntios não acreditavam na ressurreição. Mas a pergunta é, ele está falando da ressurreição do corpo ou da alma? A Bíblia em nenhum lugar fala em ressurreição de alma, mas do corpo. Paulo usa alguns argumentos para provar para os seus ouvintes que a ressurreição é real, e que a prova de que iremos ressuscitar é que Cristo ressuscitou, e se ele ressuscitou, ele é a nossa garantia de que iremos ressuscitar. Analisemos o contexto do capítulo 15 de 1 Coríntios para ver se o texto está negando a imortalidade da alma e se os mortos em Cristo não estão no paraíso. Vejamos a partir do versículo 12, que diz assim, Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês estão dizendo que não existe a ressurreição dos mortos? Versos 12 Bem, Paulo está dizendo que se a pregação do Evangelho mostra que Jesus de fato ressuscitou dos mortos, como que alguns não criam na ressurreição? E ele prossegue no versículo 13 Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. Ou seja, Paulo está dizendo que se é verdade que não há ressurreição, então Jesus não ressuscitou. Consequentemente, aquele que nega a ressurreição também nega que Jesus tenha ressuscitado. E aí Paulo vai elencar algumas implicações na não crença na ressurreição. Primeiro, verso 14, ele diz E, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Estamos pregando a justificação, o perdão dos pecados, a ressurreição dos mortos, a vida eterna. Estamos pregando paz com Deus, quando nada disso ocorreu, porque tudo isso depende da ressurreição de Cristo, do fato do sacrifício de Cristo ter sido aceito. E uma das provas que nós temos que o sacrifício realizado na cruz do Calvário foi recebido e aceito pelo Pai é que Cristo ressuscitou. É isso que Paulo está dizendo. Então, se Jesus não ressuscitou, primeiro, é inútil a nossa pregação. Ou seja, estamos pregando para quê? Segundo, é inútil a vossa fé. Ou seja, estamos crendo num Cristo que morreu e continua morto, como todos aqueles que foram proclamados como salvadores, que morreram, e não ressuscitaram. Estamos proclamando um Cristo que não ressuscitou e continua na sepultura. E Paulo vai falar da terceira implicação no versículo 15. Vejamos. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Versos 15. Então veja que se Jesus não ressuscitou, primeiro, a nossa pregação é inútil, segundo, a nossa fé é inútil, terceiro, somos falsas testemunhas de Deus. E Paulo não para por aí. Ele vai continuar no versículo 16. Vejamos. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. Versículo 16. Então aqui ele faz um contraponto, mostrando que se os mortos não ressuscitam, Jesus não ressuscitou. Perceba que toda a argumentação de Paulo é para provar que Cristo ressuscitou e Ele é a nossa garantia da ressurreição. E se Ele ressuscitou, podemos estar descansados, esperançosos de que os mortos e os que morreram em Cristo hão de ressuscitar. Quando chega no versículo 17, ele coloca mais uma implicação. Vejamos. E, se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Versículo 17. Ou seja, se Jesus não ressuscitou, ainda estamos em nossos pecados. Recapitulando, as implicações caso Jesus não tivesse ressuscitado. Primeiro, a nossa pregação é inútil. Segundo, a nossa fé é inútil. Terceiro, somos falsas testemunhas de Deus. Quarto, ainda permanecemos em nossos pecados. Ou seja, os nossos pecados não foram perdoados. mortos. E, por último, Paulo vai elencar mais uma das implicações caso Jesus não tivesse ressuscitado. O texto em questão, o versículo 18, que diz assim, Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Versículo 18. Ora, o fato de Paulo dizer que os que dormiram em Cristo estão perdidos, quer dizer que não existe a imortalidade da alma? Claro que não. O que ele está dizendo é o seguinte, que os que dormiram em Cristo estão perdidos se Cristo não ressuscitou. E isso é uma verdade. Não somente os que morreram em Cristo, mas nós que estamos vivos, estamos perdidos. Note que ele elencou aqui os fatos da ressurreição. A conjunção condicional se muda totalmente o sentido que os mortalistas querem dar ao texto. Porque se Cristo ressuscitou, a nossa pregação não é inútil, a nossa fé não é inútil, nós somos testemunhas verdadeiras de Deus, não estamos em nossos pecados e os mortos em Cristo não estão perdidos. E por quê? Porque se Cristo ressuscitou, significa que o sacrifício pelos nossos pecados, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, foi aceito pelo Pai Jesus foi feito as primícias dos mortos, houve uma aceitação do sacrifício de Cristo, o Pai se deu por satisfeito e por isso o ressuscitou dos mortos. Porque o contrário disso, caso Cristo não tivesse ressuscitado, ainda estávamos em nossos pecados, nossa pregação e fé seriam inúteis, ninguém estaria no céu. Então, o que Paulo quis dizer quando declarou e também os que dormiram em Cristo estão perdidos? Perdidos como? Perdidos porque não estão no céu? Não. Perdidos estariam se Cristo não tivesse ressuscitado? Realmente estariam perdidos. temos que interpretar o contexto tendo como base o que foi dito por Paulo na primeira parte do versículo 12 que diz ora se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos ou seja ele coloca uma condição e depois no versículo 17 que diz e se Cristo não ressuscitou ele coloca outra condição ou seja se ele não ressuscitou está tudo perdido a nossa fé a nossa pregação o nosso testemunho de Deus a nossa salvação porque estamos nos nossos pecados e estão perdidos os que morreram em Cristo porque não há esperança para eles os que morreram em Cristo estariam sem o perdão dos seus pecados sem nenhuma chance de ressuscitar estando assim perdidos já que tudo isso dependia da ressurreição de Cristo é isso que Paulo está querendo dizer nesse contexto mas ele não está negando a imortalidade da alma e nem está querendo dizer que os que morreram em Cristo não estão com Deus porque se assim o fosse ele estaria passando por cima de alguns textos que ele mesmo escreveu como mas de ambos os lados estou em aperto tendo desejo de partir e estar com Cristo porque isto é ainda muito melhor Filipenses capítulo 1 versos 23 3 em 2 coríntios capítulo 5 ele também diz mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o senhor segundo coríntios capítulo 5 verso 8 e Paulo também estaria passando por cima da promessa de Jesus ao ladrão arrependido da cruz Jesus lhe respondeu em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso Lucas capítulo 23 verso 43 então Paulo não está de forma alguma pregando contra a imortalidade da alma mas a luz do contexto é que se Cristo não ressuscitou os que morreram em Cristo estão perdidos e isso é um fato pois as implicação não é só para os que morreram em Cristo mas para os vivos também vejamos o versículo 19 se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida somos os mais infelizes de todos os homens versículo 19 ou seja se a nossa esperança em Cristo é só aqui nessa vida então tudo acabou nós somos piores que os demais homens somos mais infelizes que todos eles mas há uma esperança porque Jesus ressuscitou e Paulo confirma isso no versículo 20 leiamos mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos sendo as primícias dentre aqueles que dormiram versículo 20 os mortos estariam perdidos caso Jesus não tivesse ressuscitado se ele não tivesse ressuscitado não haveria ressurreição e Paulo relaciona as implicações caso isso não tivesse acontecido é isso que Paulo está tratando os mortos em Cristo estariam perdidos somente se Jesus não tivesse ressuscitado porque a ressurreição dele é a garantia de todos inclusive dos que morreram em Cristo portanto o texto de primeiro coríntios capítulo 15 verso 18 em nada está se falando contra a imortalidade da alma nem tão pouco que os que morreram em Cristo não estão com o Senhor esse é mais um exemplo de verso isolado fora do contexto uma prática muito comum que esses dois grupos se utilizam para defenderem as suas doutrinas